Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, cateca, assim, assim Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Tá tudo gaiata, tô na meu celular Raioni, exclusivo diet O top do Piauí Solta o som aí, garoto Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquista, do conquista, eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim ó E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Tá tudo gaiada, tô lá no meu celular, limpa Prr, prr, pega aqui agora Oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não, oh não, oh oh não 3